a palavra é remédio para curar aqueles que estão doentes sexto, o pelo do lobo, o pelo, o pelo do lobo os pelos do lobo são impenetráveis você pode pegar uma pá de lama, jogar no pelo, vai bater só que uma chacoalhada do lobo sai tudo a lama não fica, não permanece isso aqui é Jacó dizendo para Benjamin e Deus falando com a igreja o ambiente não vai te sujar abalança o ombro de uma pessoa e diga o ambiente não te suja, Deus o ambiente não te suja porque não é o ambiente que muda você é você que muda o ambiente hum, você fingiu que eu vi não é o ambiente que muda você é você que muda o ambiente não é a Babilônia que te contamina é você que transforma a Babilônia não é o Egito que te suja é você que muda o lugar onde você passa no Egito você vai andar no meio de terra seca vai pisar no meio da lama vai andar no meio de promiscuos, pecadores homens que não tem compromisso com Deus mas quando eles olharem para você eles serão curados eles serão tocados eles serão renovados não é o ambiente que suja a igreja é a igreja que muda o ambiente é a igreja que transforma o ambiente é igual aquela mulher do fluxo de sangue quando ela tocou em Jesus não foi o pecado dela que sujou Jesus foi a virtude de Jesus que curou a vida dela o que está em você vai mudar a tua casa vai mudar a tua família vai mudar a tua igreja vai mudar a tua rua só quem crê dá um glória para mostrar que está vivo aqui é Obrigado!